Viva a vida desse povo, viva o povo brasileiro Viva a festa desse povo e viva o povo brasileiro E assim nós damos início a essa festa que só vai encerrar amanhã às 18 horas Um grande abraço Música O Quinto Encontro Nacional dos Violeiros homenageando os mestres e mestras do saber popular É a continuidade de um processo bem grande Que é a parceria entre a MST e a Associação Nacional dos Violeiros do Brasil Em possibilitar um espaço onde é possível nos dias de hoje socializar a arte A arte na sua essência, a arte genuína No nosso caso, os apreciadores da boa moda de viola Música 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 Porque num encontro como esse a gente está podendo trazer violeiros da cidade, violeiros do campo, violeiros das áreas de reforma agrária Onde as pessoas podem estar trazendo a sua vivência, a cultura trabalhada por eles no dia a dia Música O pessoal estão querendo resgatar a musga raiz, a viola que deveria ter o valor que não estão dando ainda Mas então um evento desse aqui é encontro de amigos e discutir os valores e apresentar os valores que tem Que é muito rico, a cultura da viola, a musga sertaneja, a musga em toda parte, a musga raiz Música 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 Quando a gente se encontra aqui e aí é aquela festa, aquele abraço amigo, aquela coisa bonita, aquele ambiente gostoso De todo mundo trocando informação, que diz que você gravou mais um disco ou não gravou Onde você tem tocado, o que tem feito, enfim Essa convivência, essa confluência de informações que acontecem aqui no encontro É de uma importância muito grande para nós, é um alimentar da alma, a gente sai daqui fortalecido E sai daqui com a certeza de que nós vamos estar realizando o próximo Tomara que eu siga a vida inteira e que as autoridades, os governos, as nossas lideranças De todas as maneiras, apoiem isso, porque é disso que a gente vive, é assim que a juventude se estende E forma mestres, cantadores, cantadeiras, atores e atrizes Nesta vastidão de beleza, de meio ambiente que nós temos no Brasil Foi, 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 foi O Espejinho do Mar O Espejinho do Mar